Olá, seja bem-vindo à aula de melhoramento genético vegetal da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o Thiago Tomazetti e na aula de hoje vamos falar sobre o sistema de reprodução de plantas. Quanto às formas de propagação, lembrando lá da disciplina de horticultura, as plantas podem ser propagadas de forma sexuada ou assexuada e isso vai ter algumas implicações importantes para o melhoramento de plantas. Conforme nós vamos ver daqui para frente, a reprodução sexuada envolve eventos de recombinação devido ao processo de meiose, onde tem o crossing over e posteriormente a fusão dos gametas, masculino e feminino, formando um novo zigoto. Todo esse processo envolve a variabilidade genética. É como se estivesse embaralhando novamente o genoma da planta. Por outro lado, na reprodução assexuada, não existe eventos de recombinação. O que se tem é uma clonagem da planta, obtida pelo processo de mitose, onde uma célula 2N dá origem a outra célula 2N, onde o novo indivíduo é uma cópia idêntica do indivíduo anterior. Dessa forma, nós temos a manutenção das características e isso vai fazer toda a diferença nos métodos de melhoramento utilizados para plantas que são possíveis de serem propagadas vegetativamente. Os principais métodos de propagação assexuada são a estaquia, como a figueira, o lúpulo e muitas outras plantas, a enxertia, como é o caso da videira, a macieira, entre outras, a apomixia, que ocorre em várias espécies de citros e de gramíneas, e também tem a cultura de tecidos, onde pode ser realizado várias técnicas, como microestaquia, microenxertia, embriogênese, etc. De qualquer forma, durante a propagação assexuada, o novo indivíduo vai ter a mesma combinação alélica que o indivíduo antecessor. Ou seja, é um clone somado de algum evento de mutação que pode ocorrer no processo, porém, nós veremos na próxima aula, a frequência de mutações tende a zero, e pode ser descartada, durante o processo de seleção, algumas plantas que apresentarem alguma mutação que não seja de interesse. Isso nós iremos ver mais detalhadamente na próxima aula. Então, de forma geral, nós podemos dizer que todos são indivíduos clonados, a partir da propagação assexuada. Na propagação sexuada, por outro lado, nós temos todo aquele evento de meiose, então, a união de gametas, o crossing over, a recombinação gênica, tudo nasce a partir desses eventos de recombinações, que podem dar origem a indivíduos com uma carga genética diferente dos seus pais. Então, com os mesmos genes, os mesmos alelos, porém, combinados de forma diferente. A propagação sexuada, o que nós temos, então, é uma propagação via sementes. Na caso da propagação assexuada, como eu comentei antes, o único modo que vai ter sementes é através da apomixia, ou das sementes sintéticas, no caso da cultura de tecidos, daí já é outra parte. Mas, aqui, no caso da propagação sexuada, são aquelas plantas que se reproduzem via sementes. Quanto à estrutura reprodutiva das flores, nós temos flores masculinas, femininas e hermafroditas. Aqui, o exemplo da videira. Temos alguns genótipos que possuem somente a flor feminina, como pode ser visto aqui nessa imagem, onde as anteras, aqui, o androceu, ele é atrofiado, ele não é funcional. E tem também alguns outros genótipos que possuem somente a flor masculina. Aqui, no caso, é o gineceu, que não existe nessa flor, somente tem o androceu. E, como síndrome da domesticação, que nós falamos lá nas aulas anteriores da síndrome da domesticação, nós temos uma flor hermafrodita. Ou seja, ela possui o androceu, aqui, a parte masculina, que produz o pólen, e o gineceu, aqui no centro. Então, aqui a vista lateral e aqui a vista superior. E, eu puxei aqui o caso da videira, porque é uma espécie que é muito boa de se trabalhar e tem esses exemplos de genótipos silvestres, que possuem ainda um sexo em cada planta. Nós já vamos ver que isso é chamado de dioicia. Logo, a gente vai entrar nos termos técnicos. Porém, a videira tem também, nos genótipos domesticados, as flores hermafroditas. Então, as flores, nós podemos classificar elas como flores masculinas, femininas ou hermafroditas. Já as plantas, vamos ver aqui os principais tipos. Uma planta hermafrodita é dita daquela que possui as flores perfeitas, ou seja, flores hermafroditas, que são a maioria das espécies vegetais. Então, como eu mostrei ali, uma flor que possui o androceu e o gineceu na mesma flor. Temos também as plantas monóicas, que elas possuem os dois sexos, porém em flores separados na mesma planta. O exemplo mais comum disso é o milho, que possui a parte ali onde forma a espiga é a parte feminina, e na parte superior da planta tem a parte masculina. Outros exemplos também são a abóbora, a seringueira, porém existem diversas plantas monóicas. Depois temos as plantas dioicas, onde cada planta possui um sexo, que é o exemplo da videira silvestre, como eu demonstrei na imagem anterior, e também da aralcária, que existem plantas masculinas e plantas femininas. Também é o exemplo de alguns casos do mamoeiro. Existem também as plantas polígamas, que elas possuem flores de ambos os sexos e flores hermafroditas na mesma planta. O melhor exemplo desse tipo de planta é o cajueiro. Então, quanto ao sistema reprodutivo, nós podemos classificar as plantas como autógamas, alógamas ou intermediárias. Plantas autógamas são aquelas que realizam preferencialmente a autofecundação, ou seja, ela fecunda ela mesma. A planta alógama são plantas que preferencialmente realizam a fecundação cruzada, e as intermediárias elas fazem tanto a autofecundação quanto a fecundação cruzada, dependendo da condição. Aqui nós colocamos em classes diferentes, porém isso na verdade não são classes exatamente, são na verdade um contínuo, como pode ser visto aqui. Nós temos então na nossa linha plantas com preferencialmente autofecundação, que são as que nós classificamos como autógamas. Normalmente as classificações como autógamas, elas necessitam ter mais de 95% de autofecundação, e para ser classificado como alógamas, mais de 95% de fecundação cruzada. E as que fazem uma taxa intermediária aqui de autofecundação e fecundação cruzadas, são chamadas de intermediárias. Ok? Então, determinar esse sistema reprodutivo, se a planta é autógama, é alógama ou é intermediária, vai fazer toda a diferença no planejamento de um sistema de melhoramento genético. Nós já vamos ver um pouco das implicações disso, porém, isso vai daqui para frente em toda a disciplina, nós vamos comentar das diferenças entre autógamas e alógamas, métodos para autógamas e métodos para alógamas. Como nós vimos, as autógamas possuem autofecundação predominante, com isso, acaba evitando o surgimento de heterozigotos, que ao longo das gerações vão ficando cada vez mais raros. Com isso, possui genótipos fixados ao longo das gerações e os alelos deletérios são excluídos devido às autofecundações, quando os alelos deletérios entram em homozigose, aquela planta apresenta um genótipo que não é favorável e com isso não vai conseguir deixar descendentes. Dessa forma, os alelos deletérios vão sendo excluídos. Aqui, como exemplo de um genótipo hipotético de uma planta autógama, podemos ver que todos os locos, considerar aqui que cada letra é um loco, cada parzinho, porque é dois N, uma planta diploide no exemplo aqui. Então, A, A, B, B, C, C, D, D, E, 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 F, F, F. Como podemos ver, todos os locos em homozigose. Os principais exemplos que podemos citar de plantas autógamas é a soja, o feijão, o trigo e o arroz. No entanto, várias outras possuem essa característica. Os mecanismos que favorecem a autofecundação são o hermafroditismo, então, plantas que possuem flores hermafroditas, a cleistogamia, como exemplo do arroz e da soja. Cleistogamia é o mecanismo em que a flor somente se abre após a fecundação e, em alguns casos, ela nem se abre. Então, o que ocorre? A abertura da flor é o que nós chamamos de antese. Então, quando a fecundação ocorre anterior à antese, dessa forma, a planta garante que, quando a flor abrir, o pólen já vai ter sido depositado no estigma da flor ocorrendo a fecundação. Ainda assim, existe uma possibilidade de algum pólen da planta vizinha acabar caindo ali, porém, essa taxa é muito rara. Outro mecanismo que favorece a autofecundação são as flores protegidas, normalmente, por uma estrutura que chamamos de quilha, que é o caso do feijoeiro. Então, se for ver a flor do feijão, tanto o androceu quanto o gineceu, ele fica protegido pela quilha. E com isso, então, ocorre a garantia, praticamente, da autofecundação do gineceu pelo androceu da própria planta. Ainda temos quanto a morfologia floral, como é o exemplo do tomateiro. Quanto a morfologia, vários formatos de flores podem favorecer a autofecundação. Porém, esse é um mecanismo menos garantido que nós temos. porém, se for ver, como no caso do tomateiro, as anteras circundam o gineceu e, dessa forma, praticamente, todo o pólen que for cair ali vai ser produzido pelas próprias anteras. Agora, vamos fazer um contraste com as plantas halógamas. As plantas halógamas, como comentamos, são aquelas que possuem fecundação cruzada, predominantemente, elevada a heterozigose é observada. Se nós recordarmos lá quando falamos das plantas halógamas, todos os locos estavam em homozigose. Aqui em plantas halógamas, a maioria dos locos vão estar em heterozigose. É claro que aqui eu exagerei um pouco, eu coloquei todos eles em heterozigose. Não é necessário que todos estejam em heterozigose. O comum é que metade deles esteja em homozigose, 25% em homozigose dominante, 25% em homozigose recessiva, se for aqui pensar em alelos com a mesma frequência. Porém, só para deixar de forma mais clara aqui, que existe heterose dentro dos locos. Nas aulas futuras nós vamos comentar sobre isso. Este aqui, por exemplo, seria o genótipo de um híbrido simples, onde todos os locos estariam em heterozigose. além disso, cruzamento entre aparentados gera depressão por endogamia e expressão de alelos deletérios. Como nós vemos aqui, muitos locos vão estar em heterozigose. Se um alelo, como por exemplo este Fzinho, for deletério, o que vai acontecer é que o F maiúsculo, o Fzão, como ele é dominante, vai estar silenciando e essa planta aqui vai produzir normalmente, deixar descendentes, etc. Isso quer dizer que existe uma possibilidade de alelos deletérios serem mantidos na população na forma dos heterozigotos. No caso, se fosse fazer uma autofecundação, aqueles genótipos que pegassem esse alelo Fzinho, hipoteticamente aqui em homozigose, eles iriam ser deletados da população. Por isso, alelos deletérios. Então, eles iriam ter menos favorecimento de deixar descendentes na próxima geração. Então, devido a isso, nós temos uma pressão por endogamia, que nós já vamos ver o que é, e também a possibilidade de expressão de alelos deletérios quando realiza o cruzamento entre aparentados. A depressão por endogamia, ela ocorre quando se realiza cruzamento entre aparentados ou mesmo a autofecundação, o que é mais comum, ao longo de sucessivas gerações. Então, nós temos aqui o vigor da planta no eixo Y e o número de gerações em autofecundação no eixo X. Se pegarmos uma planta alógama e for realizando autofecundação a cada geração, ela vai reduzir o vigor. Em alguns casos, em algumas espécies, ou até mesmo em algumas populações, é possível levar isso até o ponto de tornar a planta homozigota. Em alguns outros casos, chega num ponto, num certo ponto, que a planta não possui vigor de gerar, deixar descendentes. Então, depende de cada espécie, é possível realizar essa depressão por endogamia até certos níveis. Como exemplo de plantas alógamas, nós temos a cebola, as brássicas, o milho, que é o mais cultivado das plantas alógamas, o girassol e inúmeras outras. Quanto aos mecanismos que favorecem a fecundação cruzada, nós temos a dioicia, que são as plantas dioicas, que possuem um sexo em cada planta separada, como nós comentamos antes. Então, uma planta é masculina e outra é feminina. Esse é um mecanismo que garante 100% que a fecundação vai ser cruzada. não tem como ocorrer a autofecundação nesse caso. Depois, temos a monoicia, que favorece a fecundação cruzada, porque flores masculinas e femininas estão em pontos diferentes da planta. Temos também a dicogamia, que pode ser subdividida ainda em protogenia e protandria. A protogenia é quando o gineceu matura antes do androceu. e a protandria é quando o androceu matura antes do gineceu. Então, dicogamia é a maturação de androceu ou gineceu, ou seja, da parte masculina e da parte feminina em momentos separados. Dessa forma, quando a planta está receptiva ao pólen, ela ainda não produz o pólen e quando ela produz o pólen, ela não está receptiva ao pólen. se a maturação do gineceu ocorrer anterior à do androceu, nós chamamos esse mecanismo de protogenia. Se ela ocorrer posterior, nós chamamos de protandria. Temos também os mecanismos de autoincompatibilidade, que aqui vão entrar alguns nomes um pouco estranhos, mais para frente nós vamos destrinchar o que significa cada um desses conceitos e vocês vão ver que é bem simples na verdade. A autoincompatibilidade pode ser gametofítica ou esporofítica. Ainda pode ser homomórfica ou heteromórfica, que nós vamos ver mais para frente. A gametofítica ela é gerada pelo alelo S do grão de pólen, ou seja, pelo alelo haploide do grão de pólen. A esporofítica é gerada pelo alelo diploide da planta que gerou o grão de pólen. Tem também as barreiras mecânicas, assim como tem a morfologia da flor lá nas autógamas que pode favorecer a autofecundação, aqui existem barreiras mecânicas da flor que favorecem a fecundação cruzada, como haver uma pétala, por exemplo, entre parte masculina e feminina ou de algum outro modo que mesmo a flor sendo hermafrodita favoreça a fecundação cruzada ou desfavoreça a autofecundação. Quanto ao mecanismo de dicogamia, como eu comentei anteriormente, a protogenia ocorre quando o estigma torna-se receptivo antes da decência das anteras. Como exemplo, nós temos o abacateiro, a batateira e a goiabeira serrana. A protandria ocorre quando as anteras, que é a parte masculina, torna-se decente antes do estigma se tornar receptivo. Isso ocorre, por exemplo, no milho, na cenoura e na framboesa. Quanto aos mecanismos de autoincompatibilidade, eles podem ser homomórficos homomórficos ou heteromórficos. A heteromórfica, ela só pode ser esporofítica. Já a homomórfica pode ser gametofítica ou esporofítica. Ok, mas o que é cada termo desses, enfim? Quanto à incompatibilidade homomórfica, vamos ver primeiro, que pode ser classificada em gametofítica e esporofítica. A incompatibilidade gametofítica ocorre com a interação entre o genótipo haploide do grão de pólen com o genótipo diploide do pistilo, ou seja, o genótipo haploide da planta pai com o genótipo diploide do pistilo. A esporofítica ocorre quando o genótipo diploide da formação do grão de pólen não é compatível com o genótipo diploide do pistilo. E aqui tem também a dominância alélica. Nós vamos ver que isso, na verdade, é bem simples. Aqui como exemplo, então, da autoincompatibilidade homomórfica gametofítica. Então, é só lembrar que gametofítica vem de gameta. O gameta é a metade formada na meiose, então, é determinado pela célula haploide. Nós temos aqui três exemplos. Uma planta mãe com o genótipo S1, S2, se chegar um pólen com a célula haploide S1 ou com a haploide S2, não vai conseguir penetrar e fazer a fecundação. O pólen pode até germinar, em alguns casos nem germina, que a barreira já é aqui em cima, porém, durante a formação do tubo polínico, o tubo polínico é interrompido e não ocorre a fecundação. Outro modo, aqui pensando em uma planta mãe com o genótipo diploide, o tecido 2N, S1, S3. O S1 é o mesmo haploide desse grão de pólen aqui, então, ele não vai conseguir realizar a fecundação. O S3, ou o S1 ou o S3, nenhum possui o mesmo alelo desse grão de pólen aqui. Com isso, então, ele pode penetrar e realizar a fecundação normalmente. Isso evita com que essa planta que produz a pólen S1 e S3 autofecunde ela mesma, porque é a garantia de que o S2 veio de uma planta externa. Aqui, pensando em uma planta S3 e S4 com um pólen haploide S1 ou um pólen haploide S2, ambos conseguem realizar a fecundação e formar o zigoto. Na autoincompatibilidade homomórfica esporofítica, existe também a possibilidade de dominância, além do que o genótipo 2N da planta mãe e da planta pai é levado em consideração. Por exemplo, nesse caso aqui, podemos considerar a mesma sequência de dominância entre alelos na planta pai e na planta mãe. Se o alelo S1 domina sobre o S2, que domina sobre o S3, que domina sobre o S4, na planta mãe igual. Vamos imaginar, então, uma planta mãe que possui o genótipo diploide S1-S2, ou seja, quem vai determinar a autoincompatibilidade será o S1. Se chegar a grão de pólen S1-S3, porque aqui o que determina é também o genótipo diploide do grão de pólen, ele vai reconhecer com o S1 e não vai ocorrer a fecundação aqui. Além do que, o S1 também domina sobre o S3, aqui na planta pai também. No segundo exemplo, uma planta mãe S1-S2, o pólen S2-S3, ocorre a autoincompatibilidade também, porque ocorreu aqui o reconhecimento do S2 e do S2 aqui. Lembrando que aqui no caso o S2 está dominando sobre o S3. No último exemplo, um genótipo S1-S2 cruzando com um grão de pólen que possui S2-S3, germinam e formam a fecundação. Esse mecanismo, apesar dele ser mais restritivo para algumas fecundações, como nós vimos aqui, ainda ele abre uma brecha para ocorrer a autofecundação, devido a existência de dominância e a possibilidade de inversão da dominância. A autoincompatibilidade homomórtica esporofítica com inversão de dominância. Nós temos na planta pai um genótipo, como vimos anteriormente, onde S1 domina sobre S2 e na planta mãe um genótipo onde S2 domina sobre S1. Então, o que vai estar determinando a autoincompatibilidade aqui na planta mãe é o S2 e o que vai estar determinando a autoincompatibilidade no pólen é o S1. Quando esse grão de pólen chegar no estigma, quem vai estar determinando a incompatibilidade será o S1. e no caso da planta mãe, quem vai estar determinando será o S2. Então, não vai ter reconhecimento incompatível e pode ocorrer a fecundação formando possíveis homozigotos. Então, tudo isso que nós vimos de autoincompatibilidade foi a autoincompatibilidade homomórfica, que ela pode ser gametofítica quando determinada pelo haplóide ou esporofítica quando determinada pela célula 2N. Agora, quanto a autoincompatibilidade heteromórfica esporofítica, que a heteromórfica pode ser somente esporofítica, ela está associada a polimorfismos florais. então, lá como nós vimos homomórfica, porque não existe mudança na morfologia, homo, igual, né? Heteromórfica quando existe modificações na morfologia floral. Nesse caso, onde há alteração na morfologia floral, chamamos essas plantas de distílicas. Possuem diferentes comprimentos de estames e de estiletes. Pode ser classificada ainda como breve estilo ou longe estilo. O breve estilo, ele é também chamado na literatura de pin ou SS, Szinho, Szinho, e o longe estilo de trum ou Szão, Szinho. O breve estilo, ele possui pistilos curtos e estames longos. Então, dessa forma, evita que ocorra a autofecundação. E o contrário ocorre no longo estilo, onde existem pistilos longos e estames curtos. Ainda assim, existe em algumas espécies um esquema chave fechadura para os poros no estigma e o grão de pólen. Então, a planta, ela forma grão de pólen de uma morfologia que não consiga penetrar nos poros do seu próprio estigma. Com isso, nós podemos determinar o modo de reprodução das plantas, se elas são autógomas ou halógomas. Então, plantas que possuem flores hermafroditas, elas podem ser autógomas ou podem ser halógomas. Já plantas que possuem monoicia, ou seja, flores de sexo diferentes na mesma planta. Podem ser halógomas ou intermediárias. Nesse caso, a autogamia já é descartável. Uma planta dioica, ela é halógama com certeza. A dioica é aquela que possui flor masculina em uma planta, flor feminina em outra. Quanto às flores, se existe presença de insetos, ela pode ser halógama ou intermediária, porque os insetos são polinizadores. Normalmente, plantas autógomas não têm atrativo para inseto. Presença do pólen antes da antese, ela pode ser autógama ou, em alguns casos, ainda intermediária. Flores coloridas ou com néctar. Normalmente, essas são características que vão estar em espécies halógamas ou intermediárias. justamente para ser um atrativo para os insetos que realizarão a polinização. Ainda é possível realizar alguns testes como isolar as plantas e verificar se ela produz semente. Então, se ela produz semente mesmo isolada, ela pode ser autógama ou intermediária. Se ela não produz sementes, ela provavelmente é halógama. Algumas halógamas também podem formar sementes, contudo, a produção é bem menor, etc. Ainda, se for fazer uma autofecundação artificial, ou seja, você mesmo vai lá, coleta da parte masculina e poliniza na parte feminina. Se os descendentes gerados na F1 forem normais, a planta provavelmente ela é autógama ou intermediária, justamente devido àquele fato que nós comentamos antes dos alelos deletérios não estarem expressos. Se os descendentes forem anormais, a planta é halógama ou no máximo intermediária. Se ela não gera descendentes, aí é certeza que ela é halógama. Ainda um acompanhamento ao longo das gerações pode ser realizado. Se os caracteres como um caractere qualquer altura de planta, peso da semente ou coloração da flor, eles se mantêm estáveis ao longo da geração, isso é uma característica das plantas autógamas, porque elas fazem autofecundação e na próxima geração vão sempre repetindo aquele genótipo. Se existe segregação entre os caracteres, é um forte indício de que essa planta é halógama, porque cada nova geração é uma recombinação diferente, é uma composição alélica diferente no genoma da planta que vai resultar em um fenótipo diferente. Ainda podem ser realizados testes de cruzamento e medir a taxa de fecundação cruzada. Como comentamos, as plantas autógomas são toleráveis até 5% de fecundação cruzada. Então, se plantar uma planta que possui uma cor branca, por exemplo, em torno de outra cultivar que possui a cor da flor roxa, quando for semear os descendentes dessa que possui a flor branca, todos eles possuem flor branca, isso quer dizer que não houve contaminação de pólen externo em nenhum momento. se até 5% possuírem flor de outra cor, ou seja, que houve uma contaminação alélica, isso quer dizer que a planta ainda é autógoma, porém, existe ali uma fecundação cruzada, uma taxa de fecundação cruzada. Se esse nível for maior, então, isso já demonstra que a planta é ou intermediária ou até mesmo alógoma se existir uma frequência de recombinação acima de 95%, por exemplo. Quanto às características gerais, então, das plantas autógomas e alógomas, nós temos autoincompatibilidade presente em plantas alógomas somente e a compatibilidade ela pode estar presente em plantas alógomas ou autógomas. Quanto ao número de flores, as alógomas, como elas têm uma, digamos assim, uma certeza maior da fecundação, porque é elas mesmas que se autofecundam, então, produzem poucas flores, despendem pouca energia com isso. As alógomas, como elas não têm a certeza, aqui entre aspas, de que vai ocorrer a polinização em todas as flores, uma das formas é elas produzirem muitas flores. Então, plantas autógomas possuem poucas flores, enquanto plantas alógomas, muitas flores. Quanto ao tamanho das flores, as autógomas não necessitam formar uma flor chamativa para polinizadores, etc. Então, são flores pequenas e não despendem muita energia com isso. Já plantas alógomas geram flores grandes justamente para atrair polinizadores. Quanto à coloração das flores, também pelo mesmo motivo dos polinizadores, as autógomas são monocromáticas, geralmente é branca a flor, e as alógomas são coloridas. Quanto à presença de nectários, ou seja, a produção de néctar, as autógomas não produzem néctar, pois não tem interesse nos polinizadores, já as alógomas produzem e muitas vezes em abundância justamente para atrair esses polinizadores. a presença de aroma também não está presente nas plantas autógomas e presente nas plantas alógomas. Nas plantas autógomas, as anteras elas ficam próximas do estigma para ocorrer a autofecundação, para garantir a autofecundação. Enquanto nas plantas alógomas, fica afastado do estigma justamente para evitar a autofecundação. quanto a quantidade de polen, é pouco abundante nas autógomas, porque é necessário somente o suficiente para garantir a auto-polinização e é muito abundante nas plantas alógomas, para garantir que o polen se espalhe o máximo possível e fecunde outras plantas que estão receptivas. Quanto a posição do estilete nas plantas autógomas, o estilete que é a parte feminina, está dentro da flor, dessa forma garante a polinização com o seu próprio polen, enquanto nas alógomas ele está externo à flor para poder receber o polen o máximo possível de outras flores de outras plantas. Aqui algumas referências utilizadas nesta aula que tratam do conteúdo abordado. Na aula de hoje nós vimos o sistema de reprodução de plantas. Na próxima aula veremos a origem da variabilidade genética. Dúvidas podem ser postadas no ambiente virtual da disciplina na plataforma Moodle ou aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter assistido até aqui. Legenda Adriana Zanotto